Beirão Jardim Beirão Jardim Beirão Jardim McGrath Yyook Ele se revela só que eu finalizei Neymar j aflwtl Ele falando que eu sou filho só de gangsta Então pode fala Que ele cadê pra vontade que eu virei a lei Esse d app de becicampou Eu já não sei Já que esse cara ta sentindo uns gols Deixe a Cuba nem incendia ou tudo Eu já a falho que eu sou um vago мер snsembleal E não faço barulho Então aqui você já finaliza Por isso que agora eu deixo seu corpo morto Só que na batalha você não é um punch man Então pra me derrubar você precisa de dois de soco Você pegou essa visão Por isso que eu provo que é vacilão E olha como que eu chego agora aqui na improvisação Mais um ano de samba que vai cumberar minha mão E eu virei até de novo o Saitama Ou talvez me sinto Naruto só soltando o bicho dama Mas eu prefiro ser um Davi na levada E sou um goli, eu só preciso de uma pedrada Só preciso de uma pelada Por isso que agora meu parceiro Agora cê tá aqui no vice Só que cê tá falando que cê é Saitama Cê só vira o Saitama quando eu tenho calvície É o bonde dos careca Como se fosse até nava garoto Eu me sinto um atleta Já que esse cara é muito louco Nós somos curiri As mina que nós só pega é só 18 É o bonde dos careca Por isso que agora vamos dar um descança Só que aqui a gente é o bonde do black pro alto Então agora não aguenta quando é um bate cabeça O que é isso? O que é o Wilson? Barulho pra batalha, família! O que é o Wilson, rapaz? É a raza minha É isso mesmo, mano Vamos lá Por ordem de quem terminou Quem terminou foi GN aqui à minha direita Isso é GN, família Quem acha que GN é merecedor do primeiro round faz barulho? Diferentemente quem acha que Breno merece o primeiro round faz barulho? Breno 1 a 0, é isso mesmo, entendo E tudo que vai Eu sei quem é inventor, eu quero conhecer com vocês que volta Falta o quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E começou, é toda essa contagem Pra eu começar a passar meu rap de mensagem Só que tá ligado que eu amo rap E você é moleque E todo dia eu tô dando minha vida pelo rap Nós, pelo Pum BBC, cara já morreu Acho que na batalha cê já se fudeu Não sou androide, não sou engrenagem Eu sou MC, uma máquina portline Uma máquina portline Só que eu acho que você tá provando que é um videocassete Você já assistiu Dragon Ball? Esse Playstation aqui tá travado e a tapa no androide 17 Não sou mais 17 Já disse que eu sou 18, perante a instrumental Mas eu também sou um tiro de doce Ou 47 barras de punch Porque eu sou uma parafal Você é uma parafal Cê tá ligado mano, então entende que eu faço a obra prima Você é 17 ou 18 Me chama até de TV Lula e cê toma picada rima Vai que merda que esse cara tá falando? É sério que essas barras você já tá elaborando Mas no destino tô com eu A vida para o Sayajin Que hoje seu limite foi o céu O seu limite foi o céu No fim Ô Frisa me responde que matou o Curirim Entende uma coisa Aqui é do Ismaj Eu me sinto liouca Porque tomou chocolate Gente, esse cara aqui não tem postura Você é o Zaro Cê tá vivendo no mundo da lua Acho que esse cara já morreu em Netflix Você virou a Joelma A lua te traiu Caralho Vamos lá, vamos lá Barulho para o segundo round O que o gol tem que ficar Beautiful Uau Por onde de quem finalizou, Fabi? Quem finalizou foi a minha esquerda e o meu mano Brenne Quem acha que ele merece passar de 2 a 0 pra próxima fase e faz barulho? Ooooo Quem diferentemente acha que GMB à direita é merecedor de ir para o terceiro round e faz barulho? Corpo Pedro